Muita interação, tá? Então, nesse momento, oficializo o início da aula. Tenham todos um excelente dia e uma excelente aula. Vamos tentar fazer uma aula bem bacana. Vai ser um, como eu posso falar, vai ser um teste para futuras aulas em conjunto com vocês. Muito bacana. Espero que dê certo. O átomo, o átomo. Então, vou deixar agora por parte da... Estamos aqui, presente eu, professor Luiz, professora Mariana, Silene e Andresa. O Haroldo não pôde estar hoje. Ele teve um compromisso lá que ele não pôde adiar. Mas estamos representando aqui também toda a escola aqui e a disciplina de práticas experimentais. Deixo com a Andresa aqui. Isso mesmo. Então, pessoal, eu gostaria de convidá-los. Hoje é o último dia da inscrição, dessa parceria que a nossa escola tem com a UFSCar. Vocês sabem que são poucas as escolas que têm essa parceria e a nossa parceria é muito forte. Então, entrem lá, façam sua inscrição. Então, eles têm um projeto aí de física e biologia acontecendo. Fora outras coisas que têm em química também, que o Luiz sempre posta nos grupos, tá? Da atuação desses universitários na nossa escola. Então, quem não fez a inscrição ainda para o projeto, para o desenvolvimento do projeto, faça hoje é o último dia, tá bom? Lá vocês vão abrir esse link. Vocês vão selecionar aquelas modalidades que vocês têm mais interesse em conhecer para a gente estar direcionando as atividades. As atividades, gente, o produto final é um podcast, né? Que seria aí um trabalho em áudio que é compartilhado nas redes sociais com conteúdos. Então, o que vocês vão fazer é ver aonde que está a biologia, onde que está a física e outras, né, como informações com dados estatísticos e tudo mais, daquela modalidade de esporte. E vocês vão produzir esse podcast para a gente publicar aí, né, na nossa comunidade virtual, tá? Tanto vocês podem estar publicando, quanto também a escola, o próprio Instagram do PIBID também, enfim, tá bom? Então, peço encaracidamente aí para vocês estarem participando, comprando essa ideia. Como eu disse, é um projeto da escola, está aberta a todas as séries. E é uma aproximação de vocês com a universidade, galera. Às vezes vocês têm muita dúvida, assim, ah, eu não sou capaz de entrar em uma universidade, não sei o quê. E lá você vai ver que os universitários também tinham esses anseios, né, essas dúvidas. Então, é uma forma de vocês se aproximarem, ver o que eles fizeram para estar lá, ver como que é o trabalho dentro da universidade, tá? Então, eu acho muito bacana vocês se aproximarem, porque vai permitir também vocês tirarem outras dúvidas além do trabalho em si, que é o projeto, tá? Então, não perco essa oportunidade. Oi? Pode pôr o nome e série no chat agora ou só no final da aula? Não, já pode colocar, sim. Tem frase dos dias? Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bem, professora. Qualquer dúvida que vocês tenham aí do projeto, a chama do conhecimento, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham antes de fazer, realizar as inscrições, vocês podem estar mandando essas dúvidas para mim ou para a Silene, que a gente vai estar esclarecendo, tá bom, galera? Então, não deixem... Eu me inscrevi sem saber o que é. Só me inscrevi. Mas é isso que é bom, você se inscreveu, teve a iniciativa, o protagonismo, de você se inscrever, porque agora, estando lá, é que você vai ver qual é esse trabalho. Então, isso é muito bom, Isadora. E é assim que tem que ser, tá? Porque se eu desmiossar aqui para vocês, não tem nem como eu desmiossar, falar o que vai ser, porque eles estão... Eles querem consultar vocês, o que vocês acham de legal. Então, não está nada fixo, não está nada rígido a estrutura de como que vocês vão produzir isso daí, tá? É uma coisa que eles querem construir com vocês, em contato com vocês. Por isso que na inscrição tem o número de telefone, porque eles vão fazer grupos no WhatsApp, para também ver qual a opinião de vocês e que caminho que vocês querem. Eles estão correndo muito atrás para ter muita coisa legal, né? Mas são ideias deles, mas eles não sabem se isso vai ser legal para vocês. Então, eles querem muito ouvir vocês, tá? Então, não é uma coisa... Mas o que será feito nesse projeto? Oi? Eu acho que os detalhes, depois, dá para a Andresa... Pode enviar mensagem para a Andresa, em particular, assim, ela consegue explicar bem certinho, pessoal. Senão, a gente vai ficar assim... Participem, participem, assim, que a gente vai saber o que é, só participando, assim. E é importante que vocês tirem as dúvidas pessoalmente, assim. Envia depois para a Andresa, no PV dela. Acho que tem um grupo já, do grupo do PIBID, que eles podem também atender, explicar certinho. Então, é mais a divulgação desse projeto. E bora para... Isso. Mas o fundamento é ver a ciência atrás por aquelas modalidades, né? Por trás daquelas modalidades, também puxando um pouco do profissionalismo ali, tá? Tudo bem? A base é essa. Tudo bem? Então, vamos lá, Luiz, para a nossa... Sim. Pessoal, antes de começar a pauta da aula de hoje, eu gostaria de apresentar aqui o experimento que alguns alunos realizaram. Espero que nos próximos aí a maioria participe, a maioria envie, tá? Se acaso não sair o som aí, vocês me avisam, tá bom? Deixa eu ver aqui se vai compartilhar a tela. Sim. Esse tem som, Luiz? Ou não? Tem. Não tá saindo? Não. Eu não escutei, pelo menos. Eu também não. Então, vamos modificar aqui a estrutura do áudio aqui para a mixagem. Tá. Não funcionou esse negócio de compartilhar a áudio da apresentação. No início não tem música. Gente, valeu! Não funcionou esse negócio de compartilhar a áudio da apresentação. Não funcionou esse negócio de compartilhar a áudio da apresentação. Não funcionou esse negócio de compartilhar a áudio da apresentação. Não funcionou esse negócio de compartilhar a áudio da apresentação. Não funcionou esse negócio de compartilhar a áudio da apresentação. Não funcionou esse negócio de compartilhar a apresentação. Não funcionou esse negócio de compartilhar a apresentação. Não funcionou esse negócio de compartilhar. Não funcionou esse negócio de compartilhar a apresentação. Não funcionou esse negócio de compartilhar a apresentação. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto